Música Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu hoje trago-vos um vídeo que vocês gostam imenso de ver aqui no canal e eu também gosto muito de partilhar com vocês que é um vídeo de compras para o outono vocês vão ver os tons que eu escolhi para a maior parte das peças não é propriamente tons de outono mas foram peças que eu gostei muito na nova coleção e decidi comprar, por isso vim partilhar com vocês este vídeo vai ter assim umas diferenças de luz porque eu estou a gravar com alguns dias e estou super contente quis mesmo gravar com alguns do dia já que esta semaninha está a começar com uma semaninha de sol final meu vamos então começar por 3 coisinhas que eu tenho de recebidos e que eu quis partilhar com vocês porque são coisas que me ofereceram muito recentemente e que estão na nova coleção ou que estão ainda à venda vocês vão ver imensas peças em rosa neste eu estou um bocadinho a gostar de rosa é este lenço que eu adoro já usei de várias formas possíveis e imaginárias gosto imenso dele e ele então está à venda na Vila Nova eu amo que ele era bastante acessível e tem bastante boa qualidade outra que é também da nova coleção e que eu também recebi nos meus anos é esta bolsa que eu tenho usado todos os dias desde que me ofereceram eu não toquei de bolsa mais vezes nenhuma e não arrependo nada de não ter trocado uma ou outro look não fica perfeito mas em grande parte dos looks fica muito, muito, muito gira ela tem assim vários catos é super gira é um tamanho ideal para mim cabe imensa coisa aqui dentro cabe tudo a minha vidinha está toda aqui dentro por isso adorei acho que foi uma prenda excelente sem dúvida as pessoas que me ofereceram também eu a adorei e recomendo mesmo porque acho que é um tamanho excelente para qualquer pessoa é super prática fica bem com praticamente todo o meu guarda-roupa por isso uma excelente prenda e é isso que eu vos recomendo também e tenho aqui eu ia falar mais qualquer coisa ah ia falar de outra prenda que eu recebi e que também achei super super gira adorei mesmo que foram estes brincos tem uma pérola em baixo e tem um lacinho em cima são em prata dá para usar de várias formas podem usar só de cima podem usar com esta parte para fora com esta parte para dentro estes brincos sem dúvida foram uma excelente prenda eu adorei, adorei, adorei e tenho aqui um recebido que eu recebi este fim de semana e quis logo gravar este vídeo já a pensar em vos mostrares que eu fiquei apaixonada quem me conhece sabe que isto é mesmo em minha cara e a pessoa que me ofereceu que me enviou isto é uma marca que me enviou parece que me conhece mesmo muito bem eu recebi então este colar lindíssimo como vocês conseguem ver é mesmo muito bonito o símbolo de Viana do coração de Viana aqui na ponta maravilhoso não podia ter sido mais bem escolhido ele é ajustável em cima só abri o presentinho ontem pois ainda não o usei estou mortinha para usar e vocês vão ver muitas fotos espalhadas pelo Instagram ou Face o looks com este colar porque eu acho mesmo muito muito giro provavelmente a cartinha que eu recebi é assim de aaaaaaaaaaah muito bom então a peça eu vou só ler o parágrafo que ela diz sobre a peça agora falando da peça que eu escrevi para ti é um colar com um pendente coração de Viana em mar de pérola e pérolas brancas este colar pode ser ajustado à medida que o queremos colocar quem me ofereceu foi a Cátia Teixeira o amor de lavanda e todas as peças são feitas com amor eu vou deixar o Facebook e o Insta aqui a passar também vou deixar depois na publicação que vou fazer no Insta eu deixo lá todas as redes sociais vocês têm que espreitar porque quando ela me mandou uma mensagem eu olhei todas as peças e fiquei uau que arte meu tenho certeza que vocês vão gostar espetem lá o Face e o Insta dela e agora passando às compras que saíram do meu bolso né bora lá vou começar com um achado um verdadeiro achado temos aqui vários achados de compras mas este aqui foi um verdadeiro achado na Sport Zone de Dark que é uma Sport Zone assim mais afastadinha da cidade que muitas vezes tem descontos incríveis eu consegui comprar uns ténis por um preço de achado literalmente os ténis são da Nike para vocês terem noção eles tiveram 70% de descontos em vez de 49,99 foram a 14,99 já dá bem mesmo foi um excelente preço um excelente achado eles estão um bocadinho sujitos porque eu tenho os usado bastante vezes vocês já viram várias fotos no Insta que eu usei-os e mesmo no último vídeo vocês também viram porque eu usei quando fiz então a rota de Caminha Cerveira e a Guarda em Espanha eles são assim branquinhos tem assim um bocadinho um bocadinho de sola até parece um bocadinho os sapatos que estão agora na moda mas de uma maneira mais normal não estão ou seja são os sapatos que eu usaria sem dúvida e que tem assim o símbolo enviado uns sapatinhos brancos com um bocadinho de sola e eles são super confortáveis super quentinhos tinha receio mas são mesmo super quentinhos por isso são ideais para esta fase do ano em que está tudo um bocado para o frio eu adorei a compra e sem dúvida que foi uma chave depois passado para outro achado e imaginei a cor cor de rosa eu comprei vocês também viram nesse vídeo da viagensita que eu fiz que foi este casaco é da Pipchins vocês podem ver tem aqui a marca aqui deste lado este aqui foi 52 ou 53 mas estava a 50% de desconto por isso também foi um achado esta marca é uma marca muito boa mas claro tem um preço assim um bocadinho salgado e eu decidi então comprar este ele é o tamanho XS que eu deveria ter comprado o S mas pronto XS tem assim nos bolsos com fecho tem assim um fecho grande também acima e eu comprei essencialmente porque tem capuz e eu precisava mesmo assim num casaco deste género com capuz já tinha visto várias marcas tinha gostado de um ou outro mas achei que este aqui tem uma qualidade extremamente boa é super quentinho mas não é extremamente quente ou seja é assim um meio termo para usar uma peça por dentro assim vocês podem usar em qualquer não precisam de usar só quando está muito frio que é basicamente eu tenho casacos que é ou para muito frio ou para muito calor por isso este aqui é um intermédio bem bom e eu gostei imenso dele porque ele a cintura aqui como vocês conseguem ver ele faz mesmo a cintura da pressão gostei imenso e sem dúvida foi uma boa compra essencialmente porque estava a 50% desconto eu comprei-o no Outlet de Tui quando fui lá e as peças que eu vou mostrar aqui também foram compradas no Outlet de Tui eu gosto bastante de ir lá assim quando é para comprar assim várias peças e assim com muita boa qualidade porque eu tenho tentado apostar na qualidade e não me tenho arrependido absolutamente nada da Corte Fiel eu comprei esta camisa cor-de-rosa é uma super gira pronto eu digamos que o cor-de-rosa anda atrás de mim mas eu gosto bastante ela tem manga comprida que é assim para agora para esta fazão tem assim uma abertura assim uma abertura aqui nas mangas que eu gosto bastante talho também tem assim um detalhe aqui em cima esse meio dobradinho o decote envia e depois ela tem assim estas forzinhas todas giras vocês sabem que eu gosto de fazer forças tem umas forzinhas super giras e tem então este efeito de mais curta à frente e mais comprida atrás e ela tem um forro super bom porque tem assim dobrado tem o dobro do tecido eu adorei acho que é uma peça com uma excelente qualidade o toque nota-se perfeitamente a diferença de qualidade depois é daquelas camisas que eu adoro que é aquelas camisas que não a machucam muito por isso passar assim ferro só tá ótimo e acho que este álbum acho que é assim meio já a puxar para o outono e eu gostei imenso já a usei duas vezes para ir tenho dúvida que foi uma boa compra e ela custou eu penso que por volta dos 15€ não passou muito disso outra peça que também é da corte fial e que eu comprei também no outlet de Tui é esta camisola que tem este assim uns detalhezinhos aqui em cima que eu gostei bastante tem uma qualidade de toque espetacular mesmo muito 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 boa tem um toque mesmo suado e também foi por volta dos 15€ que ela custou ambas estavam em promoção porque estes não são propriamente os preços delas mas eu achei que valia super a pena não me arrependo absolutamente nada de ter comprado nenhuma destas peças porque a qualidade vale super e como estavam em desconto ficaram ao preço de uma camisola normal na Estraduares na Brasco ou o que fosse e até ficou mais barato que uma peça na Zara está passando cá isto foi tudo então no outlet de Tui e passando então para as compras que eu fiz nos shoppings cá de Portugal foram 3 coisinhas dando assim muito elaborado coisas muito simples a primeira coisa foi na Calcedonia que foram estas meias que tem tem um gatinho à frente e tem um assim atrás acho que vocês estão a conseguir ver certo? tem um gatinho aqui à frente e depois de atrás tem um assim tipo um rabinho do gatinho eu comprei as assim para usar no outono para usar assim com um vestidinho preto uma coisinha assim e estas foram 10 euros acho ainda não sei se são boas ou mais em termos de qualidade mas eu já experimentei várias colares da Calcedonia e gosto bastante da qualidade continuando em achados esta é outra achada da C&A dei uma voltinha na C&A desistiu a ver assim várias coisas e na parte de kits que vocês sabem que eu sou pequeninha ou seja consigo comprar coisas na kits que é muito bom comprei esta camisa vocês também sabem que eu adoro camisas por isso é viva que foi a 6 euros era a 12 euros e estava a 50% de desconto ela está amoscada porque estava aguardada para vos mostrar mas tem assim primeiro tem riscas azuis que eu adoro tenho comprado um bocadinho de coisas com riscas azuis mas enfim tenho estas riscas azuis e diz hello em vários sítios tem extrauinhas acho que é super fofa super estilosa ela é um bocadinho mais comprida do que as camisas normais por isso dá para fazer ainda mais efeitos com ela dá para fazer várias coisas e depois ando a usar partindo com vocês em fotos do Insta claro é muito gira acho que vai comigo para uma viagem que eu vou fazer porque sim vem por aí viagem e a última peça que eu comprei foi na Mango e também foi a um preço em jeitosinho comprei este vestido eu estava à procura eu a sério demorei uma hora a correr várias lojas e à procura de um vestido que eu gostasse e não era assim nada primeiro ou eu gostava e por isso era caro que é o normal para mim ou então eu não gostava pronto eu comprei este vestido na Mango tem várias cores tem vários feitios e eu estou a pensar seriamente em comprar em outra cor porque acho que senta-me bem senta-me bem por isso gosto então o vestido tem assim um decote em V e tem assim um detalhe que agora eu também vi em várias camisas da Zara tem um decote em V e depois tem uma dobra por aqui embaixo é assim um efeito muito fica um efeito muito bonito o vestido ele é relativamente acenturado não é assim demasiado não é daqueles colados mas fica solto mas ao mesmo tempo nota-se a forma do corpo por isso eu gosto e tem assim esta estampa é uma espécie de flores assim meias soltas por aqui fora gostei bastante da qualidade dele gostei bastante tecido não é muito transparente mas um bocadinho tem que se usar assim com uma roupa interior um bocadinho clarinha que é para não se notar muito ou então toda preta e ela é o tamanho XS e foi a 12,99€ por isso eu acho que é um vestido a um excelente preço e com uma boa qualidade não é uma chuca nem nada por isso para mim é logo uns aurinhos a mais porque vale super e bom meninas foi este vídeo de hoje espero muito 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 que vocês tenham gostado já foi um vídeo bastante grande foram algumas compras que eu fui fazendo algumas já são mais antigas outras são mais recentes algumas vocês não conseguem nas lojas mas outras ainda conseguem por isso espero muito 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 que vocês tenham gostado vê-nos muito em breve e não se esqueçam então de subscrever o canal aqui em baixo deixar o vosso gosto e deixar também nos comentários qual foi a compra que vocês mais gostaram assim aquela coisa que vocês gostavam mesmo de ir à loja para experimentar e também o que é que vocês recomendam se viram assim alguma coisa extraordinária nas lojas que querem o que eu vejo e eu para ser sincera não comprei nada não é para ser sincera é mesmo a realidade eu não comprei nada em estampas que estão agora na moda e assim porque para quem me conhece bem eu não sou de andar assim na moda eu gosto de quando gosto de alguma peça comprar mas as estampas que estão hoje em dia na moda não são o meu género por isso eu comprei tudo coisas muito simples e nos tons que eu gosto acho que cada uma de nós fazemos a nossa fazemos a nossa moda tudo ao nosso estilo e fazemos as conjugações com peças que já temos porque não precisamos de renovar o barco algo por todo em cada estação espero que tenham gostado vemo-nos muito em breve e um enorme beijo e um enorme beijo e um enorme beijo e um enorme beijo e um enorme beijo